Ainda vai levar o tempo Pra fechar o que veio por dentro Natural que seja assim Tanto pra você quanto pra mim Ainda leva uma cara Pra gente poder dar risada Assim caminha a humanidade Com passos de querida e sem vontade O amor sempre foi ruim Também não foi tão bom assim Não imagine que te quero mal Apenas que te quero Ainda vai levar o tempo Pra fechar o que veio por dentro Natural que seja assim Tanto pra você quanto pra mim Ainda leva uma cara Pra gente poder dar risada Assim caminha a humanidade Com passos de querida e sem vontade Não vou dizer que foi ruim Também não foi tão bom assim Não imagine que te quero mal agora Apenas não te quero Mais do que? Não mais do que? Eu vou dizer que foi ruim Eu vou dizer que foi ruim Apenas não te quero mais Não Não mais Não mais Não te quero mais Não mais Nunca mais Eu vou dizer que foi ruim Marcelo Costa Não vou dizer que foi ruim Também não foi tão bom assim Não imagine que te quero mal agora Apenas não te quero Mas isso aqui Música Música